Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Desde então você tá triste, você tá aí chorando as mágoas, o Fábio chutou no break. O Nordic entrou pro Monastério Monek Insain lá da Croácia. Certo. Desculpa. Chega de aquecer. Não aguardo pra mobilização... Perdão. Calma. O canal do Caipira é Zanfazanderai no Senegal. Vamos lá, que é lá? A gente vai. Vamos lá. Cara, o Fábio... Faltou energia na casa do corno do Fábio, pô. Cara, o meu loadout, ele tá bom, ó, Vitor. Ele tá bom. Por ruim, ele não tá, não. Ele só não tá dos melhores, tá ligado? Na moral, na moral. Ó, é o seguinte. Sabe o que tá faltando? Um docinho, véi. Eu tô mirando um chocolate aqui dentro da geladeira. Que é pesado. Gameplay demais, véi. Ele é bom. Tem uma galera que tá indo pra lá. Você tá ligado, né? Tem uma galera que... Fala aí. Fockei rebaixado. Vai se fuder, galera. Pô, um chocolatezinho, pô. Tá ligado, Madruga? Não, no sentimento. Droga. Droga não, viado. Eu não uso droga, não. Tá me chamando de Thales Mússia? Opa! Não gosto de vocês, né? Passivo, ó. Meu amigo James. Não, faço não, pô. Pelo amor de Deus. Toca essa campanha, não. Tem um cabacá ainda aí, amigo. Tempo real, tempo real. Ele pegou uma arma. Infelizmente, a gente se fudeu. Cadê ele? Ah, que é isso? Meu beijo. Meu brother. Agora me ajuda aqui. Você sentiu aí o drama dessa campanha, Jimmy? Pois é. Eu tô esperando aí pra gente resolver isso aí, que tá faltando. O que tá faltando aqui, na verdade? Você morreu justamente porque o espírito judaico queria a aposta e você foi contra a sua natureza. Entendi. Sabe qual é o problema? Citrus, boa noite, boa tarde. O problema, Jimmy, é que hoje o time, ele tipo... Ó, não é que... Tá ligado? Tipo, ó... Já era. Tipo, e aí? Faz cinco partidas que o Victor não dá conta de matar mais do que um. Matei um aí agora, otário. Você não vai conseguir sair disso. Poxa, o quê? Tem mesmo que eu matei sete, viado. Matei sete em uma partida. Você não vai conseguir, você não vai, não vai. Não, mas pra ganhar o jogo tem que matar, tem que chegar no final. Não, isso é verdade. O cara pode morrer pro gás se você não quiser matar ninguém. Viu aí? Zampas, eu confio em você. De fumaça, você entende. Espera aí. Vamos comprar o Lobicho, o Loblampris, o Cliriclumpris, o Cliriclumpris, o Cliriclumpris, o Caccio Mero, o meu gay. Vou ficar quietinho, quando acabar essa partida, a gente vai conversar, viu? Eu tenho até medo de você falar. Só o nome do meio, tu, velho. Vamos ver. Estão sendo rastreados por uma equipe dos inimigos, viu? Alguém tá precisando, ó. Olho aberto. Sete placas aqui. Munição. Laranja, hein? Ó. Tá vindo, eles estão aqui atrás do helicóptero, aqui, viu? Eles estão ali no missile. Tô vendo eles aqui. Tá atrás do missile, tá paradinho ali, pagando de doido. Marcando o veículo de encontro. Tem ali também, ó. Rapaz, de doido não, mas eu vou dizer que ele... Fica perto. Eu pulo, Vitor, atire. Meu Deus do céu, o homem é bom. Tim. Vermelho. Tá chegando aqui um. Já se aproximando. Acaba de ataque aqui atrás. Tá nu, tá nu eu e ele. A gente ficou nu nos dois. Rapaz, vou dar engage. Deixa eu ir atrás, viu? Vai pra localizar, pronto, ó. Aí, ó. No muro, no muro, na sua frente. No muro, na quina. Quina do muro. Vitor, pega o homem, Vitor. Tô tentando. O homem é escorregadio. É liso. Calma. Calma. Fã de inimigo acima. Cadê o amigo dele, Nord? Tô procurando. Engage, engage, engage. Vem, vem, safa, engage. Tá nesse bunker aqui, viu? Beleza. Pera, pega o agra... Engage. Cadê? O pessoal tá correndo. Cadê? Cadê? Vamos achar ele agora, Zan. Tá abrindo o missil, viu? Ali, ó. Corta, corta. Tá atrás, Vitor. Tá atrás da gente, na caixinha de cambeco ali, ó. No cambeco. Vai abrindo o muro aqui, Vitor. Eu saí do carro, Zanfa. Por que que você saiu do carro? Vai pra localização do alto. Porque eu sou... Aí, ó. Caraca. Tem mais um aí, não? O carro já caiu aqui! Engage, engage. Lá, 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 lá no mureto. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Passou, tá. Atrás do mureto. Atropelou? Não. Ele entrou na casinha! Entrou no caseiro. Nates, mata o homem! Filho do capeta! Matou? Matou. Morreu. Acho que foi o Vesgo Boy que morreu, pô. É o do Dilera, pô. Os caras... É o Dilera? Foi o Vesgo Boy que morreu, pô. Agora... Ah, tá. Uf. Caralho. Matei três, o Zanf. Caralho. Posso pegar o chocolate ali, né? Moral, vocês esperam. Rapidinho, tá na geladeira. Ele tá separado já. Vou ficar aqui debaixo do balcão. Próximo objetivo localizado. Pô, velho. O Vitor tá gordo. Ele já tá com os porta-polegados. Ó, o carro chegando lá. Meu Deus do céu, velho. Ele tá com aqueles buracos que tem aqui... Que mulher tem aqui atrás das costas, Zanfa, sabe? Sei, sei. Pra transar. Ele é o famoso porta-polegar, velho. Vai tomar no... Movimento. Que maluco, cê búzio. Olhante azul lá, Zanf. Contato à frente. Outro azul. Mais branco. Vai corfinho, vai carfinho ele. Lá atrás, caixa, ó. Pediram agora. Realocando. Tô chegando. Provo objetivo localizado. Tô chegando, time. Vocês têm um... Rapaz, eu pedi um momentinho de esperança. Caixa de munição, cara. Pega a bala desse homem aqui. Marcando o sublimento. Ah, tá. Chegaram, chegaram. Já estão aqui na pista. Estão na pista. Que pista, velho? Olha, olha. Ali, ali. Olha, ali. Vai pra localização do alto. Alvo marcado. Tô aqui. E ele. Tava solo esse. Vante inimigo acima. Vai. O cara tá de a pedrinha ali, ó. Ele ainda tá lá? Tá pulando que nem o Marcio Pilame. Pulou de uma pedra pra outra. Olha lá, o Marcio Pilame lá. É, sem problema. Fala abaixo. Fala abaixo. Eu tô com chocolatezinho aqui. Zona segura realocada. Tem mais um. Tem mais um. Mais dois. Reposicionando. Ameaça neutralizou. O outro. Ai, tomei. Ele tá mais pra trás lá. Lá na outra morelha. Eu não tenho mais praca. Eu vou morrer. Fica calmo. Zanfa. Se esconde. Se esconde, Bicu. Se esconde que eu tô pegando chocolate aqui. Chocolate, Victor. O bagulho é sério. A gente tem que ir. Sério. Ele correu. Ele correu. Aonde tá esse cara? Acho que ele correu. Lá para as casas lá atrás. Vamos lá buscar? Lá, 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 lá. Aham, passou a rua lá. Fuzil de assalto marcado. Pega o coletão do voo aqui, ó. Já deu. Já chegou. Qualizar já chega. Ele tá lá, é. Olha lá. Vou buscar. Saiu correndo de novo. Pega aqui, compra a revive aqui, ó. Ah, então já foi. Pegou o carrinho. Ah, pegou o carrinho. Pegou o carrinho. O círculo tá se fechando. Antigamente eu acertava um chiro desse. Hoje em dia. Caramba, eu não sei. Vitor, comemorando ou demorando. Deve ser foda. Deve ser doideira. Deve ser gameplay. Oi. Junto. E a cachorro é pra... Essa gameplay aqui é snowjou. Pra tá pedindo junto, filha da puta. Cala a boca, Vitor. Ué. Vitor, fazendo piada. Parece que é stream de entretenimento. Deixa eu ver, caralho. Eu não moro no adembarão, não, caralho. Cara, eu tô com o meu kit de agressivação, velho. Eu vou dirigir. Vamos entrar nessa merda aí, não, velho. Olha aí, ó. Já tô atirando. Ó, cadê? Aí de longe eu quero. De longe nós brincamos. Tem gente que não sabe o jogo da trilha. Eu tô com o vaso, eu tô com o vaso, Cagorhod. Olha lá, ó. Eles tão ali, ó. Eles tão dentro da mão. Não, mas não vamos lá, não. Eles tão chamando nós pra ir lá pra pegar a pistolinha. E tic, 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 tic. Levou branquinho, levou branquinho. Não, vamos pro aberto. Levou branquinho. Levou branquinho também pra loja lá. Branquinho. No aberto, pistoleiro é puta, Vitor. Eu saí disso. Olha lá, atravessando aqui na nossa frente, Norto. Olha ali, ó. Dois, ali, ó. Três, oi. Três horrorosos. Conhece azul no outro. Vai, Zampas, vai. Derrubei ele mais. Um rapaz chegando. Tá meio de moitieiro ali. Um trem horroroso. Vamos, vamos, dois caídos. Ali, ó. Cobertura. Não tem nada pra passar. Eu tô precisando de placa, velho. Era pra eu ter comprado placa, eu não comprei. Tomaram. Ah, se levantaram tudo, joga. Ó, eu peguei aqui o de ontem. Zafa, pode dar em game? Bora. Eu que dirijo. Vocês vão querer entrar dentro dessa casa com esses caras. Vocês sabem o que que se esperam vocês lá dentro, né? Vocês sabem que time de jogador é esse, né? Vitor! 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 Ele não tá ouvindo a gente! Ele não tá ouvindo a gente! Meu Deus do céu, velho. Já tá rolando. Vamos lá! Vamos lá! Me agitando. Vendedor aqui. Precisarei comprar. Estamos no Engage, Sam. Engage! Você botou a maior música do Engage e os caras fugiram. É por isso que eu tava com coragem. Ficamos aqui que nem uns otários lá, brigando com outro time. Estamos todos lá dentro brigando, ó. O drone mata alguém, não. A hora de entrar no Engage. Eu cortei a motorista. Como é que não pegou? Eu vou te dizer. Prepara pro Engage, viu? Pode Engagear? Não, já tá Engageando. Vai ser uma coisa horrorosa. Nossa, que solinha. Ai! Engage chegando. Zona segura realocada. Em cima tem gente. Cuidado! Lá em cima? Em cima tem um Kaba. Rapaz, os Kaba sumiram de novo, véi. Os Engage estão fracos, porra. Cadê os Engage? Helicopter, o Engage! Vamos comprar o Nords aqui, porra. Poxa, ele já voltou, o homem já voltou. Caraca, porra. Helicopter, o Engage! Cadê o Helicopter quando eu tô vendo? Rapaz, véi. Que confusão do caralho, Nords. Pega aí pra comprar o menino. O bicho lá, o maluco. O rapaz. O ressuscitador. Opa, levei tiro. Não sei de onde foi. Porque eu vi só o... Então, vamos entrar no caminhão e vamos entrar em Engage. Pera aí, deixa eu subir, caralho. Você que diz aí pro capitão, quando for pra dar o Engage. Não, tá. Vamos procurar a Alves e a gente entra em Engage assim que tiver avistamento claro do inimigo. Ok, capitão. Ali, ó. O prédio azul escondido. Calma, calma, calma. Não dá pra entrar em Engage. Não dá. É, dá não, dá não que eu tô num. É campeoroso do Pistoleiro. Tem aqui, ó. Laranja. Onde? Tinha no laranja ali. Laranja. Relaxa, aí é Pistoleiro. Lá em cima do prédio. Dá um tiro de Sniper nele pra ele entender como é que é. Em cima do prédio azul lá, ó. Aí. Caiu. Corre lá pra dentro, pega sua pistola lá ao fim de uma... Atrás de nós aqui, Engage, na torrezinha. Na torrezinha. Torrezinha, São Tropez. Norto! Me conheceu! Norto, por que que você pulou, Norto? Era Engage! Da música do Engage. Não era Engage, não. Era uma situação... Mas foi a música do Engage. Mas você que pediu pra dar Engage, Capitão! Eu não, eu tava correndo. Era uma situação de desengage. Tem muita gente aqui embaixo também, Norto, dentro dessa casa amarela. Vai lá, peguei o helicóptero aqui. Foge! Errei um tiro do caralho. Vai te comprar. Vou moer a boi. Se a polis chegar, a gente vai pegar a caixa de 19. Oh, tem aqui em Trangue. Engage pra fuga. Mano, tá todo mundo escondido dentro das casas. Parece campeonato com essas porra dessas pistolinhas. É, os caras não saem mais lá dentro. Vou pegar a missão aqui, ó. Pode pegar. Onde eu tô tá frio. Como é que é o nome mesmo isso aqui? É Carpicho, Cartacho? É o Carapico. Carapico? Carpico. Carpico, Carpico. Natal... Tô sem placa, velho. Peraí, o nome da Natalha não é... É Natalha. Natalha Medeiros. Agora que eu vim perceber. É Natalha. Natalha, você não teve, sei lá, alfabetização, não? Fala BMX, meu gay. Como é que você tá? Peraí, Vi. Tem um cara... Ali em cima é um armário. Dois aqui em cima. Dois aqui em cima. Movimento. Aonde é em cima? Encimão, encimão? É, encimão, encimão. Será que eu dou o ponto de botar o caminhão ali? Ai, eu morri. Morreu. Bicho. Tá, eu vim por pouco tempo. Foge. Sem placa, sem vida. Sem amigos. Norte, tem algum arminha aí pra mim, velho? Tem um arminha? Posso apagar. Uma cara e você pega uma do choque. Beleza, é esse mesmo. Obrigado, meu amigo. Depois eu lhe retribuo, beleza? Tem um arminha no choque. SMD marcada pra aquisição. Tem que esse aqui é horroroso. Não, mas dando um tiro tá valendo. Tem munição de pistola aí? Tem um cara aqui embaixo na loja. Vocês tem condição de olhar? Rapaz, condição, condição a gente tem. Mas agora não. Dois caras, pistoleiro, pistoleiro. Nossa senhora, os lá de cima em vez de atirar nos caras ali, atira no caminhão. Mas é umas bula, bicho. Meu Deus, tem alguma coisa errada aqui! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Tá ruxando aí? Papai, eu errei um tiro dado, velho. Yes, yes. Yes, 10 segundos. O círculo tá se fechando. Virgem. Vem pra cá, vem pra cá, anote! Tá nu, o rapaz ali tá nu. É ali no muro. Deixei um nu. Tem dois pistoleiros aí dentro, viu? Boa, boa! Caiu direto? Caiu direto. Pega essas placas aí. Alguém pega essa placas. Ó para aqueles aqui. Papai, como é que aquele tiro não tá... Eu acertei, deixei o cabal... Sem roupa. Cara, eu peguei algo dele aqui. Coordenadas marcadas. Ó, tem os meio pensamento lá em cima que vão ficar ali até sair. Então é melhor não pegar o caminhão agora e já ir. Os caras estão acima ainda do rapaz. Tá, tá. Zampa, eu tô precisando comprar a placa, velho. Joga uma... Não, não tem condição não. Você tem dinheiro, pô. Tem uma loja aí, caralho. Placa aqui, ó. Placa aqui. Mas eu quero comprar pra ficar com fulpla, entendeu? Fulpla. Aham. Então toma caixa logo aqui, ó. Boa, amigo. Você poderia jogar um dinheirinho aí pra comprar mais placas? O lugar é fechando, hein? Mais? Eu tenho sete aqui, Victor. Blindagem aqui. Tá bom, não sabia não, cara. Desculpa. Caralho, parece um... Perdemos o caminhão nesse negócio de pé de pé do caralho aí. Perdemos o caminhão. Tem uma... Tem uma faca... Fac aí? É Falk? Falk? Onde é que tá essa fac? Onde é que tá essa fac? Quem precisa dessa letal? Só falta munição pra mim. Mais nada. O resto é besteira. Rapaz, eu não tenho nada, pô. Eu tô sem... Eu tô resourceless. Sem repito. Victor. Oi. Olha pra mim, Victor. Meu Deus do céu, isso é muito nojento, velho. Que arma nojenta. Ele ainda tá de Rose, olha só. Caralho, velho. Você é o Nilfag do COD do caralho. Vai tomar no cu. Zanfador, vai pra uma munição de menino aí pra gente. Que que é munição de menino? Rapaz aí, maluco. Não, não, não. A gente vai pegar a caixa de... Metralhadora, metralhadora. Só um cunhadinho, só um cunhadinho. Ó, bosta tá lá em cima, hein. Só um cunhadinho de metralhar bicho, velho. Aqui. Tem até loja aqui. Vou comprar um antes que tá cá. Tá... Não vou usar mais nenhum, é? Ué, voa, ué. Começando barredura de radar. Olha lá, ó. Lá no meio da mata, lá, ó. Ó. Um, dois, três. Ah, mano. Victor, uma tira, Victor. É, pega não, pega não. Pega não, pega não, pega não. O estilo não tô pegando não. Tem algum problema com a... Com a minha arma que não tá funcionando mais não. Ponto, marcado. Foi você que falou que era jogo de teaser? É, mas pode esperar um momento bom pra atirar. Vem da pistolinha, vem, desgraçado. Filho de uma égua, filho do capeta. Tome no cu. Tome no cu, ele vai se levantar aqui do meu lado, na minha frente. Atira! Atira! Tá nu. Só resta o fim de cima. Ali, velho. Finalizei, finalizei. Finalizei, finalizei. Tô chegando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rápido, vai. Cura rápido. Vai, vai. Cura rápido. Cura rápido. Cura. Me cura. Vem comigo. Vai pra safe. Isso aí. Já tá. Nunca veio com essa pistolinha naquela distância ali. Tomou no cu. Tem mais placa aí, Isa? Só um punhadinho. Mas já? Rapaz, velho. Não tem, 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 tem. O rapaz ali deixou um presente. Olha. Tamanho da metralhadora desse. Entra aqui, entra aqui. Vamos pra zona segura. É, metra... É pistolinha aí. Aí é com o zanfa brilhado, tá ligado? É com o zanfa brilhado. Aí é o zanfa brilhado. Tem que dar o... Shine. Uma russa. Não sei se tem mais. Tava aqui. Ó. Acabou. Cobertura. Tá. Ó os caminhões dos afeitos ali. Ó, ó. Vai até aquele veículo. Ataca aéreo. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Ataca aéreo. Mano, tem um ataque nele também. A gente pode tentar ir pro caminhão. Ou tentar pegar aquele telefone que tá safe. Eu não sei ver que os caras estão não, vai. Tá aqui atrás. Tô levando tiro das costas, 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 costas. Porra, Vinó, que você avisou o carro aqui dentro, velho. Pistolinha de viado também. Olha isso. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer com essa pistola, velho. Se o cara te pegou de lado ali, ele te tritura, velho. Acabou, pô. Acabou com a parada. Não tem nem como você respirar, velho. Não tem como você descapulir pro lado, velho. Caran! Puta. Fechou com os caras lá do caminhão. Ponto, marcado. Os caras do caminhão tomam um ataque aéreo e saíram e vieram na gente, velho. Ah, aqui as outras ali. O caminhão foi até destruir o caminhão. Já te viu aí o pistoleiro. Não, esse não é pistoleiro, não. Isso aí é outro. Sua cara tá no gás. Cara, eu me recuso a jogar com essa pistolinha, velho. Eu não... Eu sou homem, né, velho? Norte. Que? Outro. Levantou daí de cima. Tá andando aí, ó. Em cima de você. Tá levando a árvore. Não, para a esquerda. Até a árvore tá lá dentro. Aí. Pistolino, pistolino. Caralho, pega as placas dele, senão você não consegue. Morreu, morreu. É só o de baixo, agora que atirou nele. Tá sem placas. Lá. Tu viu lá em cima daquele pneu, você viu, né? É. Na árvore. Ali, ali, ali. Aí mesmo. Nessa reta aí, ó. Alá, 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 alá. Aí. Vai indo pra ele agora, que horror. O Brasil inteiro com você. O Brasil inteiro. Meu Deus, ele não fez isso. Atropela ele, amigo. É o momento crucial da nossa caminhão. O que? Ué. Ué. Acho que... Ele saiu do caminhão. O caminhão tava na descida. O caminhão tropeou ali. Eu tô com o caminhão na descida, véi. Aham. Cara, a gente ganhou ouvindo essa música, véi. É um feito histórico, Brasil. A gente ganhou ouvindo essa merda, dessa porra, dessa música. Norte. O monge croata. Cê se matou com o caminhão, não foi, rapaz? Como é que cê se matou ali, cara? Puta merda. Ele fez... Ele se matou com o caminhão como, véi? O caminhão deu ré no C, né? Foi isso mesmo, os caras... Caralho, o caminhão deu ré nele, véi. Que merda ele... Cara, o gameplay hoje foi tão ruim, mas tão ruim que ele ganhou com o caminhão da ré no próprio cara. Caralho, mas sem tirar os méritos do Norte, jogou muito sozinho aí nesse sinal aí, ó. Quinze que o cara teve, pô. Cê é doido, pô. Sangue frio. Vou sobreviver até o caminhão da ré. Eu vou dar uma mijada e ver se ela manda mensagem aqui pra mim no zap. É... Geralmente ela dá outra vez que ela veio ou ela tá ligada só na sala que ela tem que ficar? Eu vou dar uma mijada e chego já, rapidão.